Olha, eu fui ali resolver umas coisas minhas, tá? Pro concurso que eu vou participar de Miss Tattoo E depois eu aproveitei que eu tava na quebrada e fui pregar, né? E aí eu comi uma saladinha no meio da rua assim E aí, é... Eu disse, poxa Eu tô com a vontade de comer um coco Eu disse, não, mentira, eu pensei Essa parte, a carne do coco Com a vontade danada Eu pensei Aí manhã virou pra mim e falou assim Bora ali pegar uma garrafinha de água de coco pra gente tomar por causa do calor Eu falei, bora Aí quando eu tô chegando aqui agora Que a minha mãe pegou a garrafinha de água de coco Que a gente botou no carro O dono da barraca do coco fez assim pra mim, ó Eu tenho um negócio aqui pra dar pra vocês Pera aí Aí veio, acabou, né? Mas tinha um monte de carne de coco aqui Eu disse, Jesus é bom, grava aí manhã o que eu vou falar Aí manhã ligou o celular Olha como Deus cuida nos mínimos detalhes Eu senti vontade de comer Não pedi nada a ninguém E Quando eu cheguei aqui, que eu comprei a garrafa de água de coco O senhorzinho da barraca Me deu isso aqui Se eu nem pedir, se eu nem verbalizar Nem expressar, externar O meu desejo de comer nada Tá vendo que Deus cuida? Não se preocupa não Deus, ele é providência na tua história Deus é providência na sua vida Se ele cuida das aves Se ele cuida dos pássaros Imagina de você e de mim Aqui, ó Acabei de comer Tô terminando de comer Uma coisa que eu queria E que ninguém nem sabia Nem minha mãe eu comentei Pegou a visão? Deus abençoe Confia Tchau Tchau Tchau